Música 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 Wow Ini buat jelong-jelong ntar kita Aku mau madang di kebon Sombong amat Kebon di Cipanas Apa tuh namanya tuh Cibodas Nanti kita mau ke Cibodas guys Ini kita lagi jangan kerenin dulu Ini buah Biar manis-manis kayak uang que é assim, como é isso Pantau-pantau-pantau-pantau Ok? Ok, pessoal! Estamos aqui para o Cibodas Ainda não tem que ir embora Se não ir embora, não tem que ir embora Ok, pessoal! Ok, pessoal! Vamos lá para o Cibodas Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um burlar não é oi 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 É, 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 é. Humm.. Mas potência mesmo… A água mata de um banco, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo… E a água é muito brilho, é apenas ours mesmo, essas coisas são aqui. E aí Tchau, 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 tchau. Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.